Bom dia, pessoal. Estou mostrando aí o João Pedro, eu mandei um presente pra ele de aniversário, comprei aqui numa loja aqui mesmo, de primavera. Comprei três pijaminhas. Os pijaminhas têm uns bichinhos, o dinossauro, um monte de coisinhas assim que brilham à noite, sabe? No escuro, quando apaga a luz fica brilhoso, assim. Não é aquele brilho, mas dá uma, sabe assim, chama atenção. Aí comprei e mandei meu esposo levar, que ele tá lá em Cuiabá, e levou pra ele. Olha o jeito que ele recebe os presentes, gente. Ele acompanha o barulho na rua, mal olha os presentes, mas agradece tudo bonitinho, tudo, e recebe com carinho. Olha aí pra vocês verem. Depois ele guarda. Aqui eu tô mostrando ele no condomínio, bagunçando e se escondendo da mãe dele, pra mãe dele não achar ele. Mas ele é bem obedientezinho, assim, mais ou menos, né? Pra idade dele, vai fazer dois anos, né? No começo de março. Mas tá bom, acompanha aí, pessoal. Depois, mais tarde, vou mandar mais vídeo pra vocês. Um beijão, ficam com Deus. Se inscreve aí no canal. Obrigado pelos 100 inscritos. Beijo! Vem. Vem. Não vai ter ainda não, filha. Mais tarde. Volta. Vem papá primeiro. Vem comer. Vem. Vem. Abre aí, vovó. Abre aí pra você. Abre aí pra você ver o que quer. Sai, Dona Zéla. O que quer? Opa. Opa. Tão pertinho. Opa. 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 É roupa. Abre aí pra ver a roupa. A roupa quer. Vamos ver. Abre uma por uma. Traz aqui. O que é? Ah, é pijama, ó. Ah, que isso aqui. Eu não, c guidelines. O que quer? Tem que ir receitando. Olha que lindo. Olha esse, ó. Hum. Você gostou? Olha, é um mais lindo que o outro, filho? Olha o azul, olha, 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 você gostou? O que que tem aqui? É o que? Dinossauro. Dinossauro? Que lindo. O vovó que deu? Fala lá no vídeo. Obrigada, vovó. Você gostou? Eu sei. Então agradece a vovó e vovô. Obrigado, vovó. Então viram aí, pessoal, que como ele é educadinho, como ele abre os presentes, ele mal olhou só porque viu o barulho na rua, né? Mas tá aí, tá bom. Esse também fui eu que dei, ele usa ele bastante.